Afinal, existem pioneiros hoje? Olá, sou o Thiago Marconato e você está no meu canal Piano com Choro. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que chegou pra mim lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, o link tá aqui na descrição. Lá eu converso quase todo dia sobre piano, sobre choro, sobre pioneiros. E alguns dias uma seguidora me perguntou se eu sou pioneiro. E eu achei essa pergunta muito interessante, porque eu sempre tô falando de pioneiros, só que eu falo de pessoas antigas, lá do século XIX, comecinho do século XX. Só que essa questão, se existem pioneiros hoje, e se eu mesmo seria um pioneiro, é muito interessante pra gente conversar aqui. Em primeiro lugar, pra gente pensar se existem pioneiros hoje ou não, a gente precisa antes entender o que é um pioneiro. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que são os pioneiros, quando surgiram, onde surgiram. Mas explicando rapidamente, lá no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, tava surgindo uma música popular urbana, principalmente voltada pra gêneros dançantes, como mazurca, polca, o que hoje a gente conhece como choro. E junto disso, tava tendo uma intensificação da vida urbana muito forte no Rio de Janeiro. Diversos locais de lazer estavam sendo abertos, e junto com isso ainda, estava tendo uma democratização do piano. Os pianos eram instrumentos muito caros, só que começaram a ser importados vários pianos, eles começaram a ser instrumentos comuns em vários desses lugares de lazer no Rio de Janeiro. Então começou a ter a necessidade de um profissional que tocasse piano, que tocasse nesses lugares, em bares, confeitarias, café cantantes, e que tocasse esse repertório de música popular urbana que tava se embrionando naquela época. Daí que surgiu os pioneiros. Então os pioneiros eram esses profissionais que tocavam piano nesses lugares voltados a lazer, a sociabilidade, a vida urbana e social. Um aspecto muito interessante é que a música que eles faziam não era para ser escutada com muita atenção, sem nenhum som ao redor. Igual quando a gente vai escutar um pianista num teatro, por exemplo. Não, a música dos pioneiros convivia com outras coisas acontecendo. Imagina, por exemplo, você vai num bar, no Rio de Janeiro naquela época eram famosas, por exemplo, as confeitarias. Você vai conversar, você vai ver os seus amigos, e junto de tudo isso, gente conversando ali dentro, gente conversando lá fora, garçom passando, a cozinha trabalhando. Havia o pioneiro tocando. São várias coisas sonoras acontecendo ao mesmo tempo e uma dá sentido à outra. Se a gente pensar nessa definição exclusiva, a gente vai falar, Claro, existem pioneiros hoje. Eu mesmo toco com frequência em bares, o que a gente chama de tocar na noite, em que o que eu estou fazendo ali não é a única atividade sonora, como eu acabei de descrever. E é por aí que um dos autores que mais destrincharam esse termo pioneiro vai trabalhar. Robert Waldo Rosa, no seu livro Como é Bom Poder Tocar um Instrumento, faz uma abrangência muito extensa do que é ser o pioneiro. Diferente de outros autores que colocam os pioneiros ali, entre o século XIX e as primeiras décadas, ou durante o século XX, Robert Waldo Rosa vai muito além. Ele coloca, por exemplo, grandes nomes do piano da bossa nova como pioneiros. É o caso de Tom Jobim, Dick Farney, Johnny Alf. Indo mais além, ele coloca músicos contemporâneos que estão vivos e atuando ainda hoje como pioneiros, como Ivan Lins e Eduardo Ducec. E a proposta do Robert Waldo é tão inovadora que ele enxerga esses pioneiros até mesmo fora do Brasil. Ele fala, por exemplo, do estadunidense Scott Joplin e do cubano Bola de Nive. Porém, a proposta do Robert Waldo, por mais interessante que seja, não é consenso entre os autores que falam do termo. A maioria dos autores enxerga os pioneiros indo até, no máximo, o começo da bossa nova. É o caso, por exemplo, do famoso jornalista e escritor José Ramos Chinhorão. Para ele, os pioneiros foram até o final dos anos 1930, quando eles ganharam o espaço das rádios e se tornaram arranjadores e componentes de orquestras de estúdio e de dança. Mesmo assim, quando a gente fala de pioneiros, tem muitos usos e muitas definições e muitas conotações diferentes. No momento, eu tendo a ficar mais com essa postura de que os pioneiros foram ali até meados do século passado e não até hoje. Pelo menos, quando eu falo em pioneiros, eu estou me referindo a esses músicos que surgiram lá no século XIX e trabalharam até o meio ali do século XX e foram responsáveis por essa pavimentação do que a gente chama hoje de piano popular brasileiro, que, claro, é um universo. Mas como na música nada é definitivo, nada fechado, novas pesquisas podem aparecer e a gente vai sempre discutindo o que são, de fato, os pioneiros. Então, por hoje é só. Me fale aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me fala também se você tem alguma outra dúvida sobre o que são os pioneiros e a gente se vê nas próximas. Até mais!